Já disse isso antes e agora repito, Amanda Nunes pode muito bem ser a luta mais dura da carreira de Chris Borg. Acho que ela tem potencial para entregar no UFC 232 desse sábado pelo menos o mesmo grau de dificuldade que Holly Holm entregou a Chris Borg no UFC 219. Vale lembrar que a filha do pastor, na opinião de dois dos jurados, venceu os dois primeiros rounds daquele encontro. Afinal, com nove vitórias, Amanda é simplesmente a mulher mais vencedora a ter pisado no UFC e ela é enorme para a categoria até 61kg. Tem virtualmente quase as mesmas medidas da Ciborg e ainda é muito decisiva. Todo mundo sabe que a Lioa consegue encerrar lutas com golpes singulares graças a um punch descomunal. Sua taxa de mortalidade é altíssima, de 16 vitórias, 11 foram por nocautes e 3 por finalizações. Ou seja, a única mulher que ela venceu na decisão dos jurados no MMA foi a Valentina Tchavichenko, que é a atual campeã até 57kg. Dessa vez também, Amanda não precisará fazer aquele corte de peso drástico, então vai estar com mais energia e mais força no sábado. E o mercado está precificando tudo isso, tanto que a Amanda é a menor zebra que já enfrentou o Chris Borg. E está pagando 2,8 reais para cada um investido em caso de vitória. Ainda assim, nessas condições, não consigo botar o meu dinheiro na Amanda e vou explicar por quê. Em primeiro lugar, porque é uma grande diferença de estrutura e peso. A Chris ainda passa por um corte de peso muito duro para bater 66kg e vai estar aí no dia da luta com pelo menos 5 a 10kg de vantagem. Mas aí você diz, Renato, velocidade mata e às vezes o atleta menor tem a vantagem nesse campo. Mas eu ainda tenho a impressão que mesmo assim, a Chris ainda é atleta mais ágil e com movimentação mais fluida. O arsenal da Chris em pé é inquestionavelmente superior. Com a raiz no Muay Thai lá da chutebox, ela chuta muito mais, tem excelentes joelhadas, cotoveladas. E até o boxe que ela treina com o Jason Parillo, o cara que fundou o boxe do BJ Penn lá atrás. Ela treina há anos com o Parillo. Me parece mais limpo e em linha e dependendo menos de overhands. A Chris ainda treinou o wrestling por muitos anos com o Tito Ortiz, que é um meio pesado enorme. E a Amanda, que é menor e mais leve, acho muito complicado dela botar a Chris para baixo e mantê-la no chão. Uma vez no chão, a Amanda é sim faixa preta de jiu-jitsu, mas a ciborgue é faixa marrom de André Galvão e foi muito ativa no circuito. Chegou a ser campeã mundial na faixa roxa. Acho inclusive que a Amanda não vai enveredar pela luta agarrada. Lembrando que o jogo da força constante, da isometria, é o mais cansativo possível. E a gente já viu a Amanda morrendo no gás e a Chris não. A Chris, aliás, é uma notória máquina de cardio. Ela não só consegue manter a mesma performance durante 5 rounds, como costuma acelerar a partir do terceiro. Tem também o lance da atitude. Dentro do octógono, o Chris costuma ser a caçadora, a bully. Contra ela, geralmente, você está se defendendo como pode e andando para trás. Mas a Amanda também tem essa postura agressiva. Então a pergunta que fica é qual delas vai ceder? Em suma, acho que a Amanda tem o que os americanos chamam de puncher's chance. Que é a chance de alguém que pega pesado, alguém que tem punch, acertar no lugar certo, na hora certa. Mas se esse alinhamento não aparecer, não há muitas outras alternativas de vitória. Já disse antes também que se eu fosse corner da Amanda, eu estudaria exaustivamente os padrões de movimentos e combinações de golpes da Chris para tentar achar uma brecha e encaixar um golpe com 100% da força para tentar derrubar. Isso ou ir para o tudo ou nada desde o começo da luta. É tomar o centro do octógono, partir para o infight assim que puder e não deixar a Chris pensar ou te caminhar até a grade. Tentar botar uma mão dura enquanto ainda houver energia nessa mão. Porque no output, no volume de golpes, no somatório, a Chris costuma tocar bem mais. Acho muito difícil a Amanda levar nesse tipo de cenário. Até porque a Chris pode mesclar as ações. Clinchar bastante, entrar em queda, tentar botar a Amanda para baixo e cansar os braços da Amanda tirando assim dela a sua maior arma. Então como a favorita tem muito mais opções para vitória e para mim, o jogo dos palpites é um jogo de probabilidade. Eu vou de Chris e Borg por decisão unânime. Mas como sempre, pessoal, essa minha maneira de ver são os meus dois centavos. Podem discordar à vontade. O que vocês acham? Acham que a Amanda ganha? Que a Chris leva? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Porque assim que acabar o UFC 232 nesse sábado, vai ter resenha sobre essa luta. Vai ter resenha sobre a luta do John Jones vs Alexander Gustafs. Então fiquem aqui comigo no sexto round. E sempre muito obrigado pela audiência e pela companhia. Um grande abraço a todos. E até sábado, ou melhor dizendo, domingo de manhã. Até mais.